Outro dia, não faz muito tempo, um leitor mandou aqui uma pergunta sobre Nietzsche, dizendo, professor, Nietzsche é um filósofo trágico? Essa questão às vezes é preciso ser tratada com certo cuidado, porque Nietzsche é um experimentador, ele é um estrategista, um verdadeiro guerrilheiro, ele prepara estratégias contra a metafísica e ele experimenta filosofias, ele experimenta posturas, ele experimenta escrever durante um certo tempo, assumindo certas posições e depois ele troca, é claro, porque ele é um experimentador e faz da filosofia um experimento. Nesse sentido, ele se aproxima muito do pragmatismo americano. Então, há momentos que o Nietzsche se mostra trágico, mas o Nietzsche sabe muito bem, melhor do que ninguém, que o tragicismo não é uma filosofia, é uma literatura. Então, ele se prepara para tirar elementos trágicos da literatura, para usar na filosofia e logo depois ele abandona. É uma bobagem falar que Nietzsche é um trágico, isso é uma grande bobagem. Nietzsche é absolutamente alguém que pode surpreender você a qualquer momento com uma postura que ele não adotava. O que Nietzsche faz que tem elementos do tragicismo grego? O tragicismo grego, como literatura, é um gênero literário. A tragédia, ela mostra que por N caminhos que o homem toma, esses caminhos não estão em um outro plano que também os caminhos dos deuses. É diferente do nosso modo de pensar, moderno, onde se há deuses, eles estão em outro plano. Os deuses são transcendentes. Não, o tragicismo coloca os deuses no mesmo contexto, de modo que uma sequência causal dos deuses e uma sequência causal provocada pelos humanos, acabam convivendo e não tem nenhum estranhamento. Só que a sequência causal dos deuses é decisiva. Então, de modo que você toma vários caminhos e chega sempre ao resultado que os deuses estavam maquinando. Então, nesse sentido, é que o Nietzsche se aproveita desses elementos para colocar teses que nos desafiam a viver, nos desafiam a não fugir da vida, nos desafiam ao amor fátil, que ele diz, o amor aos fatos, ou seja, não fugir da vida. Não é se resignar diante dos fatos, mas amá-los no sentido de dizer, aconteceu, então eu vou viver. Aconteceu outra coisa que é boa, então eu vou vivê-la. Agora aconteceu uma coisa ruim, eu vou vivê-la. Eu não vou fugir da vida, eu tenho um grande prazer pela vida, eu tenho um amor aos fatos da vida. Então, o Nietzsche usa do tragicismo para dizer o quanto você pode estar sendo uma pessoa verdadeira, íntegra, para, digamos assim, ter essa coragem de viver a vida. Então, o experimento que o Nietzsche propõe, e que lembra muito o tragicismo, às vezes se apresenta como uma tese cosmológica, mas se você olha, ele é um imperativo ético, que é a questão do eterno retorno. Ele diz assim, se um diabinho aparece para você e diz para você assim, olha, tudo que te aconteceu agora, nos mínimos detalhes, vai se repetir mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Então, você imagina uma cosmologia cujo tempo é cíclico, e a história se repete. Mas é óbvio que o Nietzsche não está dizendo que ele é um adepto fervoroso dessa cosmologia, porque ele sabe que um tipo de cosmologia dessa maneira não pode ser posta no tempo moderno assim. Então, ele põe como um experimento. Ele diz assim, será que você aguentaria a vida se você soubesse que o que você está passando agora e que não é nada bom vai se repetir, se repetir, se repetir? Ou seja, você tem estrutura para tal? Você tem um etos, e daí vem a ética, para tal? Então, ele desafia você a gostar da vida, a amar os fatos? Mas se, e ele faz isso dizendo para você, se ponha no lugar de alguém que adota essa cosmologia, e aí sim você vai entender o que eu estou dizendo quanto à ética. Você aguentaria essa vida assim, que se repete? É fácil viver, ele diz, sob o conceito de história que é um progressismo, onde as coisas vão acontecendo de maneira nova, onde o futuro é completamente desconhecido. Mas eu quero ver você viver com uma ética que suportaria uma outra cosmologia, por exemplo, essa de que as coisas vão se repetir. Você aguentaria de novo o sofrimento da morte do seu pai, ou a doença que você foi acometido durante anos, ou o filho que você perdeu, ou a guerra que aconteceu? Você aguentaria tudo de novo? Você viveria num mundo onde houvesse essa repetição? E ele diz assim, experimente viver assim. Faça disso um imperativo do tipo assim, eu sou a pessoa que suporto viver assim. E se você puder responder sim a essa pergunta, eu suporto, então você ama a vida. Você não é um desprezador da vida. Você não é um moralista fraco. Então é nesse sentido que ele se aproveita do tragicismo. Mas é claro que Nietzsche não vai tomar uma postura assim como filósofo. Ele é sempre um experimentador e nesse sentido experimenta também a literatura trágica para fazer filosofia, sempre no sentido de atacar a metafísica. Por quê? Porque quem não suporta a vida? Os metafísicos. Eles apelam para uma outra vida ou para uma outra dimensão. Aqui é o mundo da aparência e o mundo das essências real está lá e é sempre melhor. Então é contra essa postura que Nietzsche vai porque é uma postura de fuga da vida. Uma postura que ele diz que é do Platão, que é do cristianismo. E aí ele entra também por um embate um pouco rasteiro, ideológico. Mas isso não importa. O que importa é que a estratégia dele, e no caso adotar o tragicismo, é uma estratégia sempre no sentido de criar problemas para aqueles que adotam a metafísica. Os que fogem da vida. Os cansados da vida. Rapidamente é isso.